De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. A informação não para aqui, ó. Meio dia e quarenta, na zona da Mata Mineira, uma grande apreensão de drogas foi registrada na zona rural de Manoassu. Mais de trezentas barras de maconha foram encontradas em um sítio na BR-262. Quem vai falar dessa ocorrência pra gente é o Miguel Brasso. Eeeh, Miguel, que quantidade de treinada que tava lá no sítio. Boa tarde pra você, uma excelente semana pra gente, Miguel. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Uma excelente semana pra todos nós. Trezentas e duas barras apreendidas nesta operação realizada na cidade de Manoassu. Foram denúncias anônimas que resultaram na apreensão deste entorpecente no córrego Palmital, no distrito de Realeza. No entanto, as equipes montaram esta operação, foram para o local, porque a informação é de que havia grande movimentação em um sítio. Algumas pessoas estavam escondendo este material lá, só que no momento da operação, conforme a ocorrência, não havia ninguém. No entanto, ninguém foi preso nesta operação. Mas, né, esta ação policial que contou com o apoio da Roca, as rondas ostensivas com cães de faro. A gente vê aí nas imagens os cães Apolo e Aquiles, que descobriram essa droga que estava enterrada no sítio. Aí, no entanto, todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia de civil em Manoassu. No entanto, o responsável ou os responsáveis por esta quantidade de droga ainda está sendo procurado pela polícia militar, Nico. É, é muita coisa. Eu vi na imagem ali, viu, ô Miguel? Nossa, é local de difícil acesso, mas a polícia foi em cima, né? Obrigado, Miguel, por sua informação. Depois você volta aqui. Miguel, abraço.